E hoje tem debate aqui na bande entre os candidatos a prefeito de São José dos Campos. Mais uma vez, a emissora sai na frente e dá ao eleitor a oportunidade de escolher melhor o seu voto. E o repórter Márcio Correia foi às ruas para saber quais as expectativas da população para o confronto de hoje à noite. Confira. O estúdio para o confronto de ideias está quase pronto. Aqui os sete candidatos à prefeitura de São José dos Campos vão ficar frente a frente na noite desta quinta-feira. Alexandre Blanco, do PSDB, Antônio Alvã, do PSB, Carninhos Almeida, do PT, Cristiano Ferreira, do PV, Ernesto Gradela, do PSTU, Fabrício Correia, do PSDC e Gilberto Silvério, do PSOL, pela primeira vez nesta campanha, vão tentar na televisão conquistar o eleitor. Nas ruas, a população ansiosa indicou os temas que devem dominar o debate. Parte da saúde, né? A gente está com muita falta de médico, né? Transporte também, né? Em greve hoje. O primeiro problema, que eu sempre falo para as pessoas, é a segurança. É demais, né? Ninguém tem mais segurança. Saúde pública e também defesa da vida, que eu acho que é muito importante. Nenhum candidato fala em defesa da vida. Tem favor de aborto, tantas coisas aí, mas ninguém fala sobre isso, fala que é polêmico. Os hospitais públicos deveriam ter mais estruturas. Eles fazem reformas, reformas, prédios bonitos e a área da saúde precisa mudar bastante. O debate será dividido em quatro blocos. No primeiro e no terceiro, os candidatos farão perguntas entre si. No segundo bloco, os questionamentos serão feitos por dois jornalistas convidados. E na última parte, os políticos farão as considerações finais. O programa será transmitido ao vivo, a partir das 10 e 15 da noite e terá duas horas de duração. Segundo esta cientista política, a importância do debate é que ao vivo não há como os políticos se esconderem atrás do roteiro definido pelos marqueteiros durante os programas do horário eleitoral. O que é o programa de TV? Ele é um programa de forma organizada, sistematizada, de forma coerente, de tal forma que o candidato possa apresentar suas ideias no conjunto e explicar qual é a lógica que ele tem para as propostas dele. Na hora que a gente tem um debate, aí ele é obrigado a sair do texto, porque o outro candidato que tem outras propostas, outra perspectiva, uma outra visão, uma outra opinião, vai poder se confrontar um com o outro. E aí ele vai ter que não só defender suas próprias ideias, mas também vai ter que explicar diante do público quais são as diferenças dessas ideias, essas propostas de um para o outro e também dizer o quanto ele é capaz de dar conta das diferenças, se ele é capaz de ter um programa melhor, uma argumentação melhor. Então o debate é um grande momento da vida eleitoral, do momento eleitoral, em que todo mundo tem que assistir mesmo para poder ver não só o seu candidato, mas ver também o seu candidato, como é que ele enfrenta o conjunto dos demais candidatos. Então, nesta quinta-feira, às 10h15 da noite, São José dos Campos decide na Band. Você conhece o candidato através do debate, né? Eu acho importante sim. Vai estar ligado? Com certeza. Quando tem dúvida, procura assistir para definir e ver se realmente é isso que eu penso do candidato. Você vai assistir ao debate? Eu vou, com certeza. Pois é, o debate começa às 10h15 da noite, mas a cobertura na Band Vale ao vivo será a partir de 9h45, com todos os detalhes dos bastidores, inclusive, para vocês. É o Grupo Bandeirantes de Comunicação nas eleições 2012, para que o eleitor possa decidir da melhor maneira o voto. Vamos saber agora a previsão do tempo para hoje em toda a região. O sol dissipa os nevoeiros e garante mais uma tarde quente para a época do ano sobre a faixa leste paulista. Amanhã, nada muda e o tempo segue seco e ensolarado. As máximas chegam aos 16 graus em Campos do Jordão, 21 graus em Cunha, 22 em Lorena, 24 graus em Taubaté e 26 graus em Ubatuba. Uma menor de 13 anos foi estuprada na noite de ontem no bairro Pedra Negra, na zona rural de Taubaté. De acordo com a polícia militar, a menina caminhava sozinha pela estrada que liga a cidade à redenção da serra, quando um homem de aproximadamente 40 anos em um carro a abordou. A jovem, aliás, ele levou a jovem para um local afastado. Em depoimento à polícia, a menor disse que ia para a casa da avó quando foi abordada pelo homem e a vítima não reconheceu o acusado. Por enquanto, ninguém foi preso. E nesta semana, a gente tem mostrado a situação crítica vivenciada por funcionários da Santa Casa de Jacareí, que estão em greve por melhores condições de trabalho e salários. Mas imagens feitas por um cinegrafista amador mostram que a situação é desumana para pacientes que precisam do hospital. As imagens de celular mostram um paciente agonizando. O homem que sofre de diabetes tem dificuldades para respirar e recebe a ajuda da acompanhante. Evaldo fez a gravação na madrugada do último sábado, 28 de julho, quando passou a noite na Santa Casa ao lado do tio, que estava internado no mesmo quarto. Segundo ele, o médico foi chamado, mas não apareceu. A enfermeira chamou o médico, o médico não pôde atender porque ele estava em uma outra emergência. Logo, um pouco mais tarde, chamou novamente, ele não veio de novo porque estava em uma emergência. Isso foi no transcorrer da noite toda. E quando foi sete horas da manhã, que houve a troca de plantão, uma enfermeira, uma outra enfermeira que estava entrando no plantão, ela olhou para esse senhor e falou assim, nossa, a situação dele ficou muito grave. E foi, chamou o médico, o médico apareceu lá sete horas da manhã. E o médico olhou e falou, realmente, a situação dele está muito ruim mesmo, nós vamos ter que tirar ele daqui e mandá-lo para a emergência. Só que já era tarde, né? Quando ele chegou na emergência, um tempo depois, ele veio a óbito. Na lista escrita pela enfermeira, estão mais de dez medicamentos que não existem no hospital. As duas caixas que aparecem sobre a mesa foram compradas pelos familiares do doente. E não apenas remédios faltam na Santa Casa de Jacareí. Falta de roupa de cama, o próprio saneamento básico lá em cima, uma questão muito precária. Você entra dentro dos banheiros, os banheiros estão muito mal conservados, um mau cheiro insuportável, aparentemente limpos, tá? Mas quando você entra lá dentro, realmente é uma situação sub-humana, sub-humana mesmo. E eu vi o quanto a situação é precária. E a informação que eu recebi do próprio pessoal que trabalha lá, o índice de mortalidade na Santa Casa é muito grande por falta de atendimento. E falta de recursos também. Melhorias nas condições de trabalho estão entre as principais reivindicações dos funcionários da Santa Casa de Jacareí. Eles entraram em greve nesta semana, também por reajuste salarial de 20%, cesta básica no valor de R$ 150,00, plano de saúde e pagamento em dia das férias e do 13º salário. Por enquanto, não houve acordo. Eu procurei o advogado da Santa Casa e procurei também a coordenadora da Santa Casa, que é a Sildete. E disse a ela que o sindicato está aguardando uma proposta para que a gente possa apresentar aos trabalhadores a fim de que haja a possibilidade de negociação. Segundo ela, ia apresentar essa proposta, discutir, na verdade, com o comitê gestor e me daria o retorno. Até agora não tem retorno nenhum. Mesmo com a paralisação, o pronto-socorro mantém os atendimentos. Já os grevistas, com apitos e nariz de palhaço, fizeram uma passeata nesta quarta-feira na região central de Jacareí. Enquanto houver impasse, novos protestos deverão acontecer. E quem sofre é a população. O banheiro está péssimo. Dizem que a limpeza ali é fracasso. Péssima, mas péssima mesmo. Não tem lençol, não tem travesseiro, não tem cobertor. Eles tinham que arrumar isso aí, parar com isso aí. A Santa Casa nunca ficou desse jeito que o Estado que está. Por meio de nota, o comitê gestor da Santa Casa informou que vai conceder reajuste salarial aos funcionários referente à reposição da inflação em 4,8%. Em relação às más condições do local, eles informaram que acompanharam o caso de perto, junto com o sindicato da categoria. E o Fórum de São José dos Campos começou a operar com segurança terceirizada. De acordo com o Tribunal de Justiça, o sistema de segurança deve ser implantado por completo até o final do mês de agosto. Segundo a assessoria, por enquanto, há apenas os detectores de metais e cinco seguranças trabalham na vistoria de quem entra e sai do prédio. A medida foi tomada depois do tiroteio registrado no prédio no último dia 18 de julho. O crime aconteceu no início da tarde. Sérgio Marcondes dos Santos, de 50 anos, iria participar de uma audiência de um processo criminal contra ele, movido pela ex-companheira. De acordo com a polícia, ao entrar no saguão do fórum, ele avistou a ex-mulher e o advogado dela e atirou contra eles. Ao tentar fugir, se deparou com os policiais que faziam escolta dos presidiários. Houve troca de tiros e ele foi morto pela polícia militar. Os três feridos foram encaminhados para o hospital municipal da cidade. Mas o advogado José Aparecido, de 62 anos, não resistiu aos ferimentos. Maria Aparecida de Siqueira foi baleada no braço. Na época, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil questionou a falta de segurança no local. O fórum chegou a ser fechado por determinação do Tribunal de Justiça. Depois do episódio, os detectores de metais passaram a funcionar. E veja a seguir a importância dos debates políticos para o eleitor decidir o voto nas eleições. A gente volta já já, agora 1h09. A gente volta já, agora 1h09.